Falta de mais treinamento austero, de mais acreditar que poderiam morrer a qualquer segundo, entende? Mesmo tendo um policial de rota morto, que eu senti imensamente, a equipe dele então, o batalhão todo, outro policial de rota da EP, porque em algum minuto eles, sabe, relaxaram naquele lugar que estavam, ah, não aconteceu nada, nós, né, pá, pensa que só o nome espanta todos os ladrões, não é isso, né? Tem cara que, peguei muito cara assim, que tinha um apetite e teve que, né? É, cara, eu sempre falo, ô Gambro, eu sempre falo aqui, eu fui até punido aí dois dias, se a gente tinha perguntado, né? Pô, cara, você ficou, porra, reformado já, fui punido dois dias aí, porque o pessoal fala que a gente, que eu nas minhas, quando contava as minhas ocorrências, eu tava incentivando violência, mas eu falava os caras, a PM antigamente ela era violenta mesmo, e era o que segurava o B.O., pô. Mas até hoje a PM, ela é boa, é o reflexo da sociedade, ela é boa, pra quem é bom? E ela é dura, pra quem é ruim? Não tem que ser assim, porque você vai ser bom pra todo mundo? Sem chance. Sem chance. Sem chance. Quer dizer, você vai chegar numa briga de marido e mulher, vai bater em todo mundo, não, opa, vamos conversar, vamos, porque é um saco, uma coisa dessas. Uma bosta. Não, 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 infelizmente é o que passa hoje na formação do soldado, do homem, tanto do soldado como do oficial, olha, não se mete em zica, senão você não chega já, você não passa de capitão. Ó, você não se mete em zica que você vai pro Romão Gomes. Você não vai, velho, eu passei pelo Romão Gomes, tô vivo, tô bem, tô aqui, graças a Deus, certo? Você arrependes de algo, irmão? Olha, se arrepender é lógico, a gente se arrepende, porque aí você fez a família sofrer, certo? Mas por outro lado, tive um outro filho, que é um tremendo filho, né? Conheci os outros filhos da minha esposa, que são até hoje meus 20 anos, considero eles como filhos também, então, mas me arrependo de ter feito minhas filhas sofrerem, né? Passarem por essa amargura comigo, minhas esposas, meus pais, meu pai já falecido, minha mãe ainda viva, né? Mas por eles terem passado por essas coisas, por isso que eu ainda tenho uma pontinha de arrependimento. Mas fora isso, sabe? Não me arrependo assim, ah, você podia ter feito diferente? Podia, mas, velho, era o que nós tínhamos, do jeito que nós fomos treinados, do jeito que nós fomos formados para fazer, entende? Era o polícia, era o polícia que botava, era o polícia da periferia que botava ordem na casa. Então, era o polícia da periferia que fazia, o polícia da Naira Franco, da Veneira Paulista, né? Do sétimo IPM, do tremendo batalhão, do onze, do treze, que agiu diferente porque eles estão num público diferente, num público que é mais, né? Não sei como tá hoje, mas... Seleto, né? Seleto. Deixa o microfone um pouquinho. Ó, o Borges Rezende, falou, sou funcionário do Gambra, super gente boa. Opa! O Borges Rezende aí. O pessoal, é aquele negócio, o pessoal acha que, que, eu sempre, eu sempre, já falei várias vezes aqui, eu já fui várias vezes pra corrigidoria, mas eu nunca fui pro desvio de conduta, nunca fui pro... Eu também, fui uma pá de vez, velho. Então, é sempre por tá. Até o que ficava na mesinha lá, era aquele magrinho de bigode, lembra? De novo, eu falei, eu sou uma vítima da situação, tô aqui de novo. De novo, estamos aqui. E serviço aparecia. Pô, apareciam seis caras mortos lá na divisa de São Bernardo com diadema. E o que que eu tenho a ver com isso? Minha viatura tava quebrada, eu tava no serviço de dia. E aí? E aí? E aí? Mas, onde você estava? O que você estava fazendo? Aquela lá da linha. Aí ia acontecer outra coisa. Gambra, você atendeu a ocorrência. Quem que foi? Você sabe quem foi, eu não sei. Eu fiz a ocorrência, aí tá assim. O cara já até falava, dava risada. Tanto é que na hora que eu cheguei lá pra ser ouvido pela duzentésima vez lá, um dia ele tava de serviço. Atorra, Gambra. De novo? Agora você veio pra ficar. Falei, não fala assim, velho. Fala assim, cara. Não fica migorando não, pelo amor de Deus, cara. Não, mas assim, eu vejo que o que aconteceu contigo, cara, foi uma puta de uma injustiça, cara. O pessoal, é lógico que tem pessoal que critica, tem pessoal que acredita, tem pessoal que não acredita. O crime, o sistema, ele é perverso, cara. É perverso. Se você acerta, você não fez mais do que a sua obrigação. Se você errou, azar o seu. É que nem lá no dia do julgamento, pra falar, ah, ele tinha quarenta e oito elogios. Ah, o soldado Gambra teve quarenta e oito elogios. Agora, punições teve trinta e duas, trinta e três, aí eu leio uma por uma. Os elogios, foda-se, né, meu? As punições, leio uma por uma. Puta que pariu. É, mas era assim. Não é. Caralho. Sociedade cobra o seu erro, o seu acerto, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu acho que foi uma puta de uma injustiça, o pessoal acha que, não, é que o traficante pra ele matar um nóia lá, pra culpar o polícia, isso é dois palitos, cara. É dois palitos, ele vai fazer. Não, e depois o crime também não tem amor, você vê. Queima o cara no micro-ondas, enterra o cara vivo. Não viu esse último polícia aí, infelizmente, recruta. Uma recrutinha lá, cara. De Santos, que foi se meter onde não devia. É, infelizmente foi essa. Por mais que a gente queira falar não, mas ele tava num lugar incerto. Num lugar ruim, um lugar zoado. Incerto e duvidoso, que não é pro polícia estar. É, um lugar zoado, um lugar zoado. E depois de uma situação, de uma operação tão, de uma grande envergadura que teve, os caras estavam todos bravos com a PM. O crime tá todo nervoso. Tomaram prejuízo, um monstro. Mataram não sei quantos caras deles, né? Soldados do crime, né? Tudo meliante. Soldados não, tudo ladrão, tudo marginal. Ladrão, tudo marginal, pô. Tudo pilantra. Morreram. E aí o cara vai se meter num vespeiro desse e não quer que uma abelha pique ele. Infelizmente é uma perda imensa pro pai. Ô pessoal, ó, já tem quase mil pessoas aí e 660 likes. Ajuda a gente aí, dá um like aí, pô. Custa nada você só clicar lá no dedinho. Os moderadores aí, cobra do pessoal aí, o Eduardo Valverde, o Gabriel Pascoalinha aí. Dá uma cobrada do pessoal aí pra dar o like aí, ó. Ó, é, pra ajudar a gente aí. Tem uma pergunta aqui, ó, não é uma pergunta não, né? O Sargento Brito, boa noite, sou fã desse cara. Parabéns, Rambo, minha continência. Obrigado. Sargento Brito, Itaberaba, Bahia. Opa, aí. Ó, é isso aí. Valeu, Sargento Brito. Lugar difícil. Continência pro senhor também aí, beleza? E se fazer policiamento. É difícil, né? Difícil, difícil. Cês tão com... Deixa pra lá, né? Ó, após passagem dele... O Bruno Ferreira. Após passagem dele pelo Romão, a questão militar, ele continuou trabalhando na instituição operacionalmente interno ou foi demitido? Cê foi demitido, né? Foi expulso, né? Nós fomos expulsos... É, eu sou expulso, outro foi demitido. Que no frigir dos ovos... É, a mesma coisa, né? É a mesma bosta. Quatro meses depois da ocorrência. Aí correu o processo no sistema ultra rápido. É. Rapidinho. Pra dar uma resposta pra sociedade, ó. Estão demitidos. Estão demitidos, expulso, o Rambo foi expulso sumariamente e tal. O outro também, o outro... Pronto. Pra dar uma resposta imediata. E vão ser julgados com rigor da lei e tal. Beleza. Ninguém tava querendo... Alisar nada não. Alisar nada não. Entende? Nós éramos policiais. Antes de ser policial era homem. O Ricardo Firmino falou... Gamba, conheceu o Cabo Bruno? Não. Na passagem pessoalmente, assim... Eu vi uma vez ele, ele tinha rumo no TJM. Nós se cruzamos assim, ó. Num corredor, ele foi não sei o que fazendo o TJM. Eu vi ele de relance. Eu vi ele de relance. Obrigado.